É isso aí pessoal, esse é o momento bem especial da nossa 9ª edição, esse passeio maravilhoso aqui da Cavete Esse é o momento onde os vaqueiros estão se divertindo, dançando piseiro, dançando forró, dançando romântico e muito mais Acompanha aí, deixa o like, compartilha, aqui em Campo Alegre é show papai, organização do grupo Cavete Primeiramente eu quero agradecer a Deus, primeiramente eu quero agradecer a Deus por esse momento E segundo, a todos vocês aqui presentes, o grupo Pereira, Pauline Pereira, Nicolás Pereira, meu amigo Duduzinho que está aqui presente ainda com a gente Nosso prefeito Nicolás que está aí no meio da multidão também, né? Quero agradecer a todos os patrocinadores, alguns estão aqui presentes ainda O grupo Carnaque, aqui eu e Pauline, a gente agradece de coração a todos vocês É uma festa grande, muita dor de cabeça, muito espermente E assim, agradecer principalmente aos patrocinadores locais que nos ajudaram Já tem patrocinador do próximo ano também, né? Quem quiser já patrocinar já pode fazer o meu grupo E agradecer a todos os grupos de Copagoga que estão aqui presentes O Jair, onde está corando, a equipe pegada de faqueiro O grupo Patrões do Norte, parte de Camaradim, meu amigo José Magalhães Foi um prazer estar com vocês aqui A equipe São José, o pessoal aqui foi do Guaradilho O grupo Parmira aqui presente Inclusive, eu quero ver o nosso equipe no próximo ano, viu? O grupo Parmira E são muitas seguintes, só que graças a Deus E o tempo também ajudou Agradecer também a minha família que nos ajudou Nos ajuda bastante E é isso Curtam a festa na página, profundidade, sem briga Consideração também a todos os clientes, amigos, carteiros Que estão aqui presentes, viu? E a festa é 11 horas, todo mundo na paz A equipe do Quarteira também é aqui mostrando presença E espero que a Fariadora pode ter esse serviço também que está aqui presente Gustavo Barão também E todo mundo, minha gente, todo mundo na paz Agora vamos lutar com a festa e todo mundo na paz, viu? Valeu, fico com Deus Enquanto nessa festa, sem briga E faz de contatório pra vocês Como está uma família Entendeu? Agradeço a todos É o prefeito Deu Pereira Sem briga, sem violência Valeu, fico com Deus Palavras da organizadora desse grande passeio Fica feliz Nesse exato momento aqui no palco principal Iremos fazer ele Lair o super Se a hora é o aço A morena é o avião Tem amigo que se apaixona Bebe até cair no chão Entra onde não lhe cabe Nem toda morena sabe Matar o homem de paixão Vamos agradecer, lembrando que agora está valendo Chama na proteção Se é cara, bebê Vem descendo, vem trabalhar Coisa boa, se é Clésio Pereira Vem! E a gente manda aquele abraço aí pro Flávio da Areia Seguidor do nosso canal Beleza no Sertão Lá no povoado lá em Gassi Em Gassi Alagoas E a equipe só vive uma vez Tá vendo o seu filho Que quer ouvir Uma abraça toda a vaqueirama aí Do povoado do Novo Rio É pessoal, manda um abraço aí também pro pessoal aí Que nos patrocina aí Que é o pessoal aí da G Forros G Forros, pra quem não conhece pessoal O melhor lugar pra você comprar seu forro Fazer a sua fachada Sistema de drywall também, viu? Então liga lá O meu amigo G Forros Que ele vai dar assistência A pandemia, viu? Sem falar dos produtos dele Tem qualidade Pronta entrega Tem rapidez, viu? Já sei que não é boa, galera Fechou Só guardar que os homens lá É rápido e prático, viu? G Forros Inspecionários brasileiros Iarapiraca Maragos No barril Caldorado Estamos na bota Meu bem, meu bem, meu bem Meu bem, meu bem Liberta, meu bem A representação é a sua área Ele tira de festa A representação é a sua área E a representação é a sua área E a representação é a sua área A representação é a sua área Trabalhando O baqueiro foi aqui na direita Ou vou dizer que nem O baqueiro foi aqui na direita Ou vou dizer que nem o baqueiro foi lá Estamos falando em nome de Jari Utilidades No bairro Baixa Grande Iarapiraca, Alagoas Você que está pensando em casar Com a comparação de choval Dá um pulinho lá Além de utensílios Temos também cama, mesa e banho Também aquela roupa especial Para você andar no dia a dia Então é Jari Utilidades Você não pode esquecer Dá uma passadinha Além de cadeiras De balanço Para deixar a sua casa bonita A sua área Aquela própria De frentes rurais Também temos churrasqueiras E muito mais Então vai lá em Jari Utilidades Que é o melhor lugar para comprar Qualidade e rapidez E visita a nossa página Arroba Jari Utilidades É isso aí Estamos junto e filhados A nossa A todos os funcionários E a todos os clientes De Jari Utilidades Chama na boca É pessoal Também vamos falar De alguns patrocinadores Dessa rena edição Da Arcavete É isso aí Blog do Mácio O Barateiro Novo Mundo Voando Careca Vitor Center Big Lunch Nogueira Alto Pensas Mercadinho em Construção Santa Clara Jogaria Moreira Contável Repet Vereador Che Correia Celaria Rodrigues Globo Alves Kinga Alimentos Banco Popular JP Som Rossado Esses são os patrocinadores Dessa segunda lista aí Do nosso Grupo Cavete Que patrocinou Esse grande evento Obrigado a todos Algumas É também Um grande apoio aí Da Prefeitura Municipal De Campo Alegre Prefeito Nicolas Pereira E vice Léo Compiro Paulina Pereira Deputado Fernando Pereira Dubuzinho Pereira É isso aí Toda a comissão Organizadora aí Também viu Um abraço A todos vocês A família Pitó Que patrocinou Igual Um... Gl타 Para Mais Aberta Và Vinn Sete Para Vinn Vinn E Música 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 Lembrando, dia 3 de setembro É a sétima edição de Cavalgada Lá é a Nadia, aniversário da Nadia E vocês já estão convidados ele já, né? Primeiramente quero agradecer aqui a Cintia O Marcos Carvete Ótima festa, Cavalgada topada Pense numa festa topada essa, viu? Aqui de Campo Alegre Meu parceiro João B, passa a palavra pra ele aqui É isso aí, Cícero A festa da Cintia, tá? Ótima festa É... Bem representada aí pelo nosso Conterrâneo aí, Coelho Pereira Também temos aqui o nosso amigo Paulo Vitor aqui Conterrâneo também de nossa cidade É isso assim Fecha é fecha E vamos dançar forró Falou galera, é isso aí Estamos fazendo a cobertura desse evento maravilhoso Aqui em Campo Alegre, Alagoas O Chico está estraando E o palco ainda foi, viu? É top, é diferente dos iguais Cuida Olha pessoal, tô aqui com a Jéssica Jéssica é patrocinadora também aqui Dessa grande festa Dessa nona edição do Cavalgada Jéssica, tudo bem? O que você tá achando dessa Cavalgada maravilhosa? A Cavalgada tá sendo boa demais É o primeiro ano que a gente participa Como patrocinador A clínica nosso que está presente Desde o começo E... A partir desse ano Nós estaremos todos os anos Que irá ser no top A gente já tá começando a fazer parceria também Com a Cavalgada de Anadia Que vai ter em setembro A nona cavalgada Queremos a partir de hoje Ser parceiro dos cavaleiros Dos vaqueiros E fazer parceria em todas as festas Muito bem Ô Jéssica Você também é veterinária também? Sim Tem clínica onde aqui? A clínica aqui em Campo Alegre Fica na Rua Vereador Luiz Correia de Souza Que é aqui bem pertinho A gente tá lá presente pra atender Animais pequenos Exóticos Exames Hemograma Procedimento de cirurgia Tudo que a gente tá à disposição Medicamentos E animais grandes portas A gente tem parceria com outros veterinários E atende fora também Então estamos à disposição Telefone pra contato Já deixa logo aí Pronto Tem o nosso Instagram Que é a clínica nosso bicho E tem o telefone pra contato Que é 993 37 38 52 Pessoal Vai na clínica dela Que ela atende bem Tem preço bom também E faz a precaução aí nos animais Obrigada Valeu Valeu Jéssica Valeu Capalegre Tamo junto Tchau 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 Amém. Amém. Amém.